O governo de Alagoas inaugurou nesta segunda-feira duas importantes obras de ampliação e revitalização do esgotamento sanitário em Maceió. A primeira, realizada com recursos próprios na ordem de 10 milhões de reais, é a linha expressa da Praça Lions, na Pajussara, que interliga o esgoto coletado na região litorânea ao emissário submarino, reforçando o sistema e acabando com os transbordos na região. A outra obra, que recebeu aporte de mais de 10 milhões de reais do governo federal, com contrapartida do Estado, é a revitalização do sistema de esgotamento sanitário nos bairros de Jacarecica e Cruz das Almas, com a instalação de 1.700 novas ligações de esgoto. Essas duas obras são importantíssimas, elas elevam primeiro a coleta de esgoto na nossa capital, em Maceió, e essas duas obras, somadas aos investimentos feitos pelos dois consórcios que estão em parceria público-privada, junto com o Estado de Alagoas, ampliando a rede de coleta e de tratamento de esgoto na nossa capital, eles juntos vão elevar a nossa capacidade de coletar, de tratar e de dar destino final ao esgoto em Maceió para a ordem de 70% nos próximos dois anos. Os moradores da região beneficiada estão sendo instruídos a ligar em suas casas a rede de esgoto instalada pelo governo. Com isso, a gente lançou essa campanha, Se Liga na Rede, que é uma campanha educativa, que vai orientar as pessoas, mas depois nós vamos passar a cobrar, inclusive a responsabilizar quem não fizer a ligação nas áreas em que o Estado oferece a coleta de esgoto adequada. Com as recentes obras de saneamento e as que estão em andamento, o governo de Alagoas espera chegar nos próximos dois anos ao percentual de 70% na cobertura do esgotamento da capital. Dado que nós vamos seguir buscando parcerias público-privadas para que, num horizonte de três, quatro anos, talvez, Maceió seja uma cidade 100% saneada, certamente nós teremos uma cidade muito melhor e mais capaz de se desenvolver. Maceió seja uma cidade muito melhor e mais capaz de se desenvolver.